O momento é decisivo, povo gaúcho, atenção, é o futuro do Brasil que está em nossas mãos. Quatro anos foram tanto, foi muito tempo de estrago, volta, presidente Lula, para o bem do nosso pago. É com essa alegria, é com essa empolgação que nesta quarta-feira nós vamos receber o presidente Lula e o Geraldo Alckmin. A concentração vai ser no monumento dos açorianos, aqui no centro, no centro histórico de Porto Alegre. E o meu convite é o povo de Porto Alegre, da região metropolitana, mas também quero convidar vocês do interior. Organize suas caravanas, crie um grupo do WhatsApp, o tempo é muito curto. Faça sua vaquinha, como sempre a gente fez, para pagar o transporte, bancar vindo aqui para Porto Alegre para receber o presidente Lula. O momento é decisivo, o momento é muito importante. E a mobilização, a recepção com bandeira, com adesivo no peito, com sorriso no rosto, vai ser fundamental. Vamos ajudar o presidente Lula a vencer essa eleição e começa na sua cidade, na região metropolitana e aqui em Porto Alegre. Nesta quarta-feira, concentração e receber o nosso querido, estimado presidente Lula e o Geraldo Alckmin, em Porto Alegre. Tchau.